Rico, 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 você pode ser um homem muito rico, ah, mas eu sou faxineiro, você pode ser rico, ah, eu vendo geladinho na rua, você pode ser muito rico, você pode ser, olha isso, o fascinante império de Steve Jobs, como um dos líderes mais criativos do mundo transformou um negócio de garagem em uma empresa que vale bilhões, bilhões, imagina, a Apple é a empresa mais cara do planeta até o momento, não sei daqui pra frente, hoje nós estamos em 4 de junho de 2018, e a Apple ainda é a empresa mais cara do planeta, tudo isso saiu de uma garagem de carro, saiu de dentro de uma garagem, uma empresa que ninguém dava nada, ninguém dava nada, ninguém queria saber daquela empresa, mas esse cara acreditava no seu sonho, no seu objetivo, na sua força de vontade, esse cara acreditava e esse cara foi pra cima, e esse cara venceu e esse cara tem história na humanidade, ninguém vai esquecer isso, ninguém vai esquecer, em algum lugar do mundo alguém vai estar sempre falando desse cara, alguém vai estar sempre usando um objeto que esse cara criou, que esse cara inovou, que esse cara fez alguma coisa, então você também pode fazer alguma coisa, você sabia? Para mudar a sua vida, para mudar as suas finanças, para mudar o seu negócio, você precisa saber, você precisa ouvir e ser orientado, orientada por uma pessoa que entende do assunto, quem é o Ender? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Fala agora! Eu estou aqui, falando para você, te mostrando alguma coisa, te mostrando um caminho, não precisa ser o livro desse, não precisa ser este livro, você pode ir em uma livraria e comprar um livro que te ensina como você administrar um negócio do zero, você comprando um livro, você lendo, você vai ficar orientado, escuta a voz do professor, você vai ficar orientado a desenvolver o teu negócio, o que você não pode fazer, agora escuta com atenção, o que você não pode fazer é ficar nesse negócio parado aí, olhando de um lado para o outro e dizendo, nossa, como está ruim a crise, hein? Puxa! Ai, como o governo está osso! Ai, como o juro está osso! Como isso está ruim! Ai, rapaz, que paradeira do caramba, hein? Ih, camarada, o negócio está feio, ainda tem um buraco no meio para complicar a situação, rapaz, olha, eu estou pensando em qualquer momento desse, dá cabo de tudo. É, meu, você não tem que ficar pensando nisso, você pensa nisso porque você fica na frente da merda da televisão horas e horas e o seu cérebro já esqueceu de pensar, já esqueceu de criar, já esqueceu de inovar, é por isso que você fica aí, ouve... É, eu ontem assisti Jornal Nacional e ouvi que daqui a dois dias o negócio vai estar pior do que tá. Ai, o outro vai falar, rapaz, eu assisti Datena ontem, vou te falar uma coisa, o melhor é a gente nem sair na rua. Ai, você vai, o outro chega, o terceiro e fala, meu camarada, você não sabe da mais nova. A mais nova é o seguinte, não dá pra ter um carro hoje em dia, porque se você tem um carro hoje, você tem que pagar gasolina cara. E ai, meu amigo, você vai ficando nesse embronho, nesse negócio todo, só ouvindo coisa ruim, só ouvindo coisas pesadas, conversa fiadas e você fala, sabe de uma coisa? Eu já tô no fim da linha, eu vou parar, eu vou deixar essa merda de lado, eu já tentei um ano, dois anos e não consigo nada. Meu caro, você precisa tentar mais um pouco. Se esse cara aqui tivesse desistido, se esse cara tivesse ouvido conversa fiada, igual você andou ouvindo, esse cara não era o que ele é. Eu nem estaria aqui gravando vídeos falando sobre esse cara. Eu nem estaria usando esta figura como um exemplo de vida, pra você aprender, pra você sair de onde você está. Então você, por que que eu estou fazendo vídeo desse cara? Por que que nós estamos, eu estou puxando o saco, seja lá como você quiser chamar essa merda, como você acha que eu estou puxando o saco? Porque o cara mudou, o cara é o cara, então eu preciso tentar seguir os exemplos dele. Eu vi uma vez um cara falar uma frase que eu nunca esqueço, ele falou o seguinte, olha pessoal, é melhor tentar e falhar do que ficar olhando o tempo passar. E às vezes você fica aí, olha, no seu negócio, não sei do que que você toca, o que que você tem, qual o empreendimento seu, mas você fica na porta aí, olhando de um lado para o outro, olhando nada, sabe? Ou olhar pro nada, é você. Fica aí olhando pro nada, ao invés de estar tentando colocar o cérebro, os neurônios, para queimar e pensar o que que eu vou fazer para mudar isso, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, pum, 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 estourou, estourou, agora eu já sei o que que eu vou fazer, me dê uma luz, estourou meu cérebro, eu já sei agora, eu vou fazer tal coisa. É isso, pá, você precisa, a senhora também, eu estou falando aqui, mas é para todo mundo geral, precisa tomar atitude, precisa. Seu negócio é pequeno, está aqui, esse cara fez de um negócio de garagem, tornar-se a empresa mais valiosa do planeta. Talvez o seu negócio não vai ser como a Apple, mas você pode fazer seu negócio melhorar 100 vezes mais. Entendeu? Então, meu caro, às vezes eu brinco um pouco no vídeo, para descontrair, eu falo algumas besteiras, eu sei que eu sou xarope, eu falo besteira, falo merda, sei lá, o que que você quer me chamar no comentário, fala aí no comentário aí o que que você acha de mim, pronto, e acabou. Mas eu estou te falando sério, agora é sério, você precisa fazer alguma coisa, deixar de ver besteiras na televisão e procurar ler coisas boas. Quando você é alimentado de coisas boas, você vai produzir coisas boas. Isso é a lei da natureza, não adianta. Se você joga feijão na terra, vai nascer feijão, se você joga milho, vai nascer milho, e vice-versa, não tem outra. Enquanto você todo dia levanta de manhã e fica, eu tá ruim, tá embaçado de hoje, não sei se vai ser bom. E aí, cara, você já sabe, não vou nem te falar do resultado do fim da tarde, quando você fecha o seu caixa, não vou nem falar nada disso. Mas para não ficar enchendo o saco, faz o seguinte, se inscreva no meu canal aí, comenta, me xinga, fala que eu sou um boca aberto, sou um puxa saco, fala aí o que você quiser falar. Senta a madeira, se quiser elogiar também, eu vou te agradecer demais, eu vou ficar sorridente, eu vou ficar todo felizão. Mas aí fica o seu critério, se inscreva no canal, tá ok? Um abraço para você e aguardo o próximo vídeo.